Muito bem, estamos na área aqui, queridão, com mais uma edição do nosso Onda Esporte aqui, ó. Bora! Onda West! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Salve, salve, galerinha! Estamos por aqui, ó, te fazendo companhia em mais uma tardezinha. Pois é, agora meio-dia e vinte e nove, tá começando a edição desse dia oito de setembro do nosso Onda Esporte, trazendo pra você, né, o que rolou na rodada aí da Libertadores, do futebol, né, aqui da nossa região também. Vamos falar do galo, vamos falar do cruzeiro e outras modalidades também, que é destaque aqui no nosso Onda Esporte. E do meu boa tarde aqui pra Roseli Amorim. Como é que foi aí de feriadão, Rô? Boa tarde pra você. Boa tarde, Gabriel. Foi muito, foi um feriado de muito trabalho, mas foi muito legal, viu? Boa tarde, Mari. Boa tarde a você que está aí nos acompanhando. Boa tarde, Gabis. Boa tarde, Roseli. Boa tarde a todos vocês aí do outro lado. A partir de agora, temos mais uma edição do nosso Onda Esporte, no oferecimento Show de Bola da Cogil, materiais para construção e acabamento, que tá com uma promoção sensacional aí. Tá chegando a Copa, nada melhor do que você fazer aquela promoção, né, pra você que é torcedor aí da nossa seleção brasileira e também cliente da Cogil Materiais para Construção, né, Mari? É isso mesmo, viu, Gabis? E essa promoção vai arrasar durante a Copa do Mundo. Você vai lá na Cogil, né, conversa com as meninas ali e aí você tem que falar, dá o palpite de três jogos que vão ter do Brasil, né, Gabis? É isso mesmo, e vai ganhar 25% do que você gastar durante o mês em produtos aí na Cogil Materiais para Construção. Foi lá, gastou milzinho, haha, 250, né, Mari? É isso mesmo. Já tá na faixa pra você comprar aí mais materiais pra acabar a obra aí, pra terminar rápido, né? É isso mesmo, mas você tem que acertar o placar, hein? Então, conversa com o pessoal lá da Cogil, vai lá na loja, conversa com as meninas pra você não perder essa promoção. De olho no lance. É, de olho no lance e no placar também, viu? É isso mesmo. E falando de olho no lance e falando de placar, vamos começar aqui, ô, Roseli Amorim, falando aqui, ó. Vamos falar do Galão da Massa, que entrou em campo ontem em um horário atípico. Foi às cinco horas esse jogo, né, Roseli? Foi mesmo, Gabriel. Ontem, no feriado de 7 de setembro, o Atlético entrou em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, no Mineirão, diante de quase 40 mil torcedores. A partida começou com os dois times, marcando com linhas altas e atacando bem. O Galo, mesmo sem o artilheiro Hulk, por uma lesão muscular na panturrilha, jogou o primeiro tempo bem e saiu na frente com o gol de Ademir. Aos 17 minutos de jogo, no cruzamento de Guga, o atacante recebe na área e toca para o fundo das redes. Pouco tempo depois, aos 31 minutos, o Red Bull Bragantino empatou com Adelan, recebendo na área, dando um chapéu em Júnior Alonso e chutando para o gol de Everson. O segundo tempo, os dois times diminuíram o ritmo. O Atlético ainda finalizou bastante, mas não marcou. Fim do jogo, mais uma vez, o Galo não consegue vencer dentro de casa. Já são seis partidas seguidas. O Alvinegro se mantém na sétima posição do campeonato com 40 pontos. Pois é, ontem foi mais um jogaço do Galo, né? Aquele negócio que eu sempre falo para você aqui, Mário. Hoje não é segunda-feira, hoje é terça-feira, não é segunda, mas pelo menos também não é terça. Não é... pelo menos também não é... é, eu me surto aqui. Canta maluco, hoje é quinta. Hoje não é segunda-feira, é terça, mas pelo menos não é sexta. Como é que eu falava? Pelo menos não é segunda. Não é sexta, mas pelo menos não é segunda. Isso, menina, muito bem. O Galão não perdeu, mas pelo menos empatou aí, né? Que já é um ponto a mais aí para o Galão, né, Mário? Eu acho que o Galo está guardando tudo isso para quando tiver a casa nova, viu, Roseli? Será, Mário? Eu estou achando que eles estão empacotando ali as coisas, está aquele monte de caixa no canto da sala. E quando mudarem para a casa nova, aí que vão acertar a casa de verdade. Sim, e você acha que se o Hulk tivesse jogado ontem, teria saído mais um golzinho aí, Mário? Olha, eu acho que faz toda a diferença, viu? Eu acho que faz diferença em campo para os companheiros também, que tem aquela confiança nele, né? Segurança com ele estar jogando e tem a vontade dele também, né? Então eu acho que faria diferença sim. Querendo ou não, ele é o principal jogador hoje do Atlético. Não adianta falar que não é, né? Porque é ele. Então eu acho que só a presença dele ajuda sim, viu? Pois é. Como diz o Gabs, né? Não ganhou, mas também não perdeu. É isso mesmo. É isso que eu queria dizer. Eita, o que é isso? Vamos continuar falando do galão da massa aqui, Roseli. O Atlético saiu na frente e levou o empate mais uma vez no campeonato. E o gol do Bragantino aconteceu com falha do lado esquerdo da defesa do time mineiro. Depois da partida, os jogadores do Galo tentaram explicar e pedir desculpas para a torcida. O zagueiro Natan Silva falou, abre aspas, tomamos o gol numa bobeira nossa. Estávamos posicionados. Então isso tira a nossa confiança. A equipe brigou até o final, mas mesmo assim não conseguimos o resultado que tanto queríamos. Fecha aspas. Já o goleiro Everson falou, abre aspas, primeiro é pedir desculpas pelos últimos jogos dentro de casa. A gente sabe que aqui dentro a gente é muito forte, ainda mais com o apoio da torcida. Em todos esses jogos, a massa lotou, compareceu. Hoje, feriado, eles vieram aqui e apoiaram até os acréscimos. Fecha aspas. Já o técnico Cuca, na entrevista coletiva após a partida, falou, abre aspas, no primeiro tempo jogamos o que jogávamos no ano passado. Mesma intensidade. Em um erro de posicionamento, tomamos o empate. É uma pena pelo que jogamos no primeiro tempo. Fecha aspas. Então aí, o Cuca acha que foi uma pena que poderiam ter feito mais gols, né? Porque jogaram bem aí no primeiro tempo, atacaram e saiu somente um. Pois é, aquela coisa que a gente tem falado sempre sobre o Atlético, né? Quem não faz, toma. Então precisa, precisa acertar ali a finalização dos gols. Porque eles chegam, eles têm volume de jogo. É um time, hoje em dia, que as pessoas entram para jogar contra o Atlético já com um pezinho atrás, com um pouquinho de medo. Então, assim, com muito respeito pela equipe, né? Só que eles não estão conseguindo fazer os gols. Tem volume, chega até lá, faz passe bonito, cruza, só que não entra a bola. Então é esse ajuste final, assim, que está precisando. É aquele toque fino no finalzinho, aquela respirada antes de chutar para qualquer lado desesperado. É isso aí, Mário. É isso aí. Ajeitar o corpo para poder bater no gol aí, viu? O time atleticano, a gente está percebendo aí que a torcida está apoiando bastante o galo. Tem aqueles que reclamam e tudo mais, mas a torcida está andando junto, né? Fato é que o Mineirão estava lotado nesse jogo aí, né, Roseli? Em pleno feriado, né, Gabriel? E a massa compareceu mesmo. E no fim da partida, já durante os acréscimos do segundo tempo, o lateral Guilherme Arana levou uma falta dura do atacante Carlos Eduardo, viu? Um carrinho por frente que pegou a canela de Arana e fez o jogador sair de campo para ser atendido. Como o Atlético não tinha mais alterações a fazer, Arana teve que terminar o jogo no sacrifício, mancando em campo. O lateral, que é cotado para ir à Copa pela seleção brasileira, fará exames médicos para saber a gravidade da lesão. Mas, segundo as informações, ele sofreu uma entorce no joelho e pode ficar de fora da convocação de Tite, que acontece nesta sexta-feira, para os últimos dois amistosos antes da Copa. Outro jogador do galo que saiu de campo machucado foi o Zaracho, que não voltou para o segundo tempo, depois de sentir um incômodo muscular na coxa direita. Os dois jogadores se juntam a Hulk e aos outros atletas no departamento médico. A notícia boa é que o Atlético só volta a campo no sábado, dia 17. São dez dias corridos para a recuperação dos lesionados de forma, então, mais leve. É isso aí. O galo está com o departamento médico lotado aí, né, cara? Tem vários desfalques, né? Esse é no SUS. É, tá difícil a situação no galo. E agora, mais um aí para a lista, né, Rosaria Mourinho? Pois é, de bobeira, né? Esse Carlos Eduardo vim com esse carrinho desnecessário, poxa. Desnecessário mesmo, viu? É, super aí... Na maldade, né? É, na maldade. Desnecessário, olha lá. Porque ele sabe quando vai chegar atrasado no lance. A bola já nem estava mais com o jogador, com o Arana, e aí levar um carrinho desse desnecessário, poxa. É, o árbitro devia ter aplicado ali nesse lance, aquele famosinho cartão amarelo aí, o red, né, para esse rapazão aí. Porque, além de ser uma falta desnecessária, foi uma falta perigosa, né? Sim. Inclusive, o rapazão teve que ser atendido fora e depois o galo, como não tinha mais como fazer uma substituição, teve que sacrificar ali, né, o Arana, portanto. É isso mesmo. Isso daí ainda pode causar um problema futuro para o Arana, né? E ir para a seleção, porque já que ele está cotado para ir para a seleção brasileira, tinha que cuidar bonitinho do nosso jogador. E pode não ser, então, convocado muito, vai ser uma frustração aí para ele. Na sexta-feira, então, vai haver essa convocação do Tite, né, tem vários jogadores aí de times brasileiros cotado para fazer parte do elenco da seleção brasileira. Inclusive, o Pedro lá do Flamengo, ontem no estádio, tinha várias pessoas com cartazes, né, falando, ô, Tite, olha aí para o nosso querido Pedrão. Mas deu uma caneta ontem, hein? Sensacional. Coisa linda de ver. Aí eu sou obrigado a imitar aqui, fazer uma voz do nosso querido Nivaldo Prieto, né? Olha, pessoal, que caneta maravilhosa, ele é o Pedro, é o nome dele, Tite, olha para ele aí, Tite, olha para ele. Tá certo, então. Bora tocar mais uma musiquinha aqui, deixa eu ver para quem, de quem que nós vamos falar agora? De quem que a gente vai falar? De quem que a gente vai falar? Ai, ai, ai. Vamos cruzeirão, vamos, vamos, vai ganhar. É isso, vamos falar do nosso cruzeirão rumo à Série A, Roseli Amorim. Já o Cruzeiro vai jogar hoje à noite às 21 horas e 30 minutos contra o Operário, também no Mineirão, pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão. Já são 50 mil ingressos vendidos para a partida. É o nono jogo que o time Celeste tem faturamento superior a um milhão de reais com a bilheteria. A Polícia Militar deve reforçar o efetivo de segurança do estádio e do entorno, devido aí às confusões que aconteceram na última partida contra o Criciúma. O líder do campeonato tem 59 pontos e está cada vez mais próximo da confirmação matemática do acesso para a primeira divisão e ostenta uma série de 11 jogos sem perder. Já o Operário tenta deixar a zona de rebaixamento. Está na 18ª posição com 30 pontos, praticamente metade da Raposa. Porém, vem embalado, pois venceu a última partida contra o Londrina, o quinto colocado. A transmissão do jogo é do Sport TV e do Premier. Na internet, o Globoplay também transmite a partida. E o árbitro é Douglas Marques das Flores de São Paulo. Muito bem. Quem estava enaltecendo o time Celeste era o Sorim, né? Sabe o Sorim que jogou? Já jogou no Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro já. É um ídolo aí da Nação Azul, né? A gente estava falando que agora chegou a hora de voltar, hein, Cruzeirão? Ai, ai, ai. É isso aí. Jogaço hoje, então, contra o Operário. O time está... O nosso querido Pesolano vai estar ali na beira do campo, né? Espero que se mantenha aí, né? Se segure aí para não poder fazer bobagem. É isso aí. Mas a baixa mais importante no time de Paulo Pesolano, Gabriel, é o volante Neto Moura, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Criciúma e vai cumprir suspensão hoje. O meia foi titular em 26 das 28 partidas do Cruzeiro na Série B em 2022 e deve ser substituído por William Oliveira. Outra dúvida no time é o ataque titular. O técnico uruguaio deu indícios que já já, agora recuperado 100% da lesão, deve voltar a ser titular do time Celeste. A provável escalação da Raposa deve ser com Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, Wesley Gasolina, William Oliveira, Felipe Machado e Matheus Bidu, Jajá, Oluvanor, Bruno Rodrigues e Edu. É isso aí. Vai ser jogão, hein? E aí, Gabs? Quanto que vai ser esse jogo? Quanto que vocês acham que vai ser? Quanto, Roseli? Então, eu acredito que o Cruzeiro deve fazer aí uns 2x0. Eu também vou junto com a Roseli, 2x0, porque como o Cruzeiro já está na frente aí, né? 9 pontos, eu acho, mais de 9 pontos, né? Mais de 9 pontos aí no campeonato. Eu creio que o Cruzeiro vai fazer um gol no primeiro tempo, no segundo tempo faz mais um para liquidar a fatura e ir embora com os 3 pontos debaixo do braço. É isso aí. Vamos lá. Eu também vou no 2x0. Então tá. Vamos lá. E o atacante Bruno Rodrigues chegou há pouco tempo no elenco do Cruzeiro e tem se tornado uma das peças fundamentais do time, participando de vários gols nos últimos jogos e deve entrar como titular hoje. O jogador de 25 anos falou como está se sentindo com uma boa fase. Abre aspas. O professor Paulo Pesolano me cobra muito para atacar e defender no momento certo, para aprender. Sou novo e tenho que aprender. Vou estar sempre à disposição do professor para aprender. Fecha aspas. O técnico uruguaio falou sobre o jogador. Abre aspas. Eu já falei com o Bruno que necessito que ele seja eficiente para a equipe, que seja mais produtivo. Eu acho ele um grande jogador, mas tenho que ajudá-lo a tomar decisões. Hoje, todas as jogadas ele quer ir para frente. Tem coragem, mas nem sempre o melhor é ir para frente. Fecha aspas. É, então falta só um pouquinho de ajuste aí, né? O importante é que o jogador tem boa vontade, sabe que precisa aprender, está disposto a aprender, né, Gabs? Tem humildade também para escutar o técnico e saber que precisa aprender. E o técnico também está falando que a única dificuldade dele é tomar decisões, pequenas decisões. Será que eu ataco? Será que eu fico um pouquinho mais aqui? Mas eu acho que isso é um pouquinho de maturidade também. Sabe aquela malícia do jogo? Eu acho que às vezes falta, é a malícia, não é a falta de talento, nem nada. É mais essa malícia mesmo, né? É o legal do Pesolano também, que dá essa liberdade para o jogador poder, né? Ah, eu vou atacar, mas vai lá na frente, mas volta ajudando a marcação aí e tudo mais. Mas dá liberdade para o jogador aí tomar suas decisões, as suas próprias decisões. É isso. E é isso aí, show de bola. O técnico Matheus Costa, lá do time do Operário, também terá algumas baixas para o jogo contra o Cruzeiro. O Felipe Garcia recebeu o cartão vermelho na última partida e cumpre suspensão, então, para esse jogo. Além dele, Tales, Giovanni Pavani, Arnaldo, Renier, Lucas Mendes e Paulo Sérgio estão pendurados. Então, tem aí o Felipe que vai ficar, obviamente não vai jogar, vai ficar no banco ou vai ficar num camarote lá assistindo o jogo e tem esses outros aí que estão pendurados, Mari. E os pendurados, às vezes, também não jogam, né? Porque, às vezes, o treinador poupa num jogo para não perder no outro, né? Exatamente, é isso aí. Ele faz aquela jogadinha, fala, hum, será que eu arrisco? Vai que, né? Vai que dá ruim. É isso aí. Muito bem, Roseli Amorim. Então, estou querendo falar. O Bruno, ele chegou também tem pouco tempo, né? Está aí se enturmando ainda, né? Com os outros jogadores. Então, ele está ainda mais com calma mesmo, aprendendo aí, olhando direitinho, porque senão daqui a pouco vão chamá-lo de fominha, né? É, não pode chamar. Sempre querendo atacar e... Pode ser fominha não, viu, Bruno? É isso aí. Vamos continuar falando aqui do Cruzeiro? Não, vamos para um... Não, vamos continuar falando do Cruzeiro aqui, ô... Não, vamos para o intervalo, vai. Poxa. Ah, não, vamos falar do Cruzeiro. Não, vamos para o intervalo aí, Dê. É isso aí, vamos para o intervalo comercial rapidinho e a gente volta falando para você aqui a respeito da Libertadores da América. Libertadores da América. A Mari está louca para falar da Libertadores, né, Mari? Ihá! Onda Oeste. Onda Esporte. Falando dos principais fatos esportivos da região, do Brasil e do mundo. Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. Fique ligado! Onda Esporte. Oiê! De volta, de volta, de volta no nosso Onda Esporte, no oferecimento da Cogio Materiais para Construção. Onda Oeste. Simbora, pessoal, vamos falar agora de um... Agora eu tenho uma notícia aqui que eu acho sensacional, porque nós vamos falar dessa modalidade aqui de futebol, que é particularmente de um campeonato que eu acho dificílimo, mas é agradável também e é bom de assistir, que é a Libertadores da América. Tu gosta da Libertadores, Mari? Opa, se gosto, viu, Gaves? E você, Roseli? Também, viu? Acho muito legal. Geralmente é o Brasil, o time brasileiro que está ganhando, então a gente fica mais feliz ainda. E o time que está ganhando a gente não mexe não, né, Mari? De jeito nenhum, não põe a mão. Então vamos deixar quieto aí com o Brasil mesmo, não vamos mexer não. É isso aí. E na última terça-feira, o Palmeiras recebeu o Atlético Paranaense no Allianz Parque para o segundo e decisivo jogo da semifinal da Libertadores. A primeira partida, em Curitiba, terminou em 1 a 0 para o time Rubro Negro. Já o jogo de terça começou bom para o Verdão. Logo no início da partida, aos dois minutos, o Meias e Rafael tocou para a área. A defesa do Furacão não conseguiu tirar e a bola sobrou para a Scarpa mandar para as redes e abrir o placar. Com o resultado de 1 a 0, a decisão iria para os pênaltis. No primeiro tempo, o Palmeiras estava bem melhor na partida e teve várias chances que pararam no goleiro Bento. Até que no finalzinho, nos acréscimos, o zagueiro Murilo entrou forte com a sola em Vitor Roque e levou o vermelho depois do árbitro consultar o VAR. Já na segunda etapa, mesmo com 1 a menos, o Verdão continuou atacando. E na cobrança de lateral de Marcos Rocha, conhecido por cobrar laterais com força, como cruzamentos na área, Gustavo Gomes deu uma casquinha na bola de cabeça para tirar totalmente a possibilidade de defesa de Bento, aumentando o placar para 2 a 0. Resultado que classificava o time paulista direto para sua terceira final de Libertadores seguida. Mas o time paranaense foi valente e começou a equilibrar o jogo. Aos 18 minutos da etapa final, com o lançamento de Fernandinho e dois passes de primeira dentro da pequena área, Pablo diminuiu 2 a 1. A decisão iria para os pênaltis mais uma vez. Mas não terminaria assim. No final, aos 39 minutos, Terence acertou um chutaço de esquerda de fora da área no canto para empatar o jogo, que terminou assim com um atlético classificado pela segunda vez na história para a final da Liberta. Muita comemoração dos paranaenses e tristeza para os palmeirenses, que agora ficam só no Brasileirão, em que são os líderes com 7 pontos de vantagem. Olha, muito se falou ontem durante esse jogo, porque os palmeirenses, não porque não foi pênalti, porque não sei o quê, porque o juiz passou a mão aí. Gente, se você ver a imagem do VAR, ontem eu estava assistindo o programa de esporte, obviamente, né? Se você ver o VAR em câmera lenta, ele entra, mas ele entra com a chuteira assim, ó, de chapa no meio da perna do cara, no meio do joelho. Então, não tem como falar que não foi, entendeu? E depois teve um outro lance polêmico, que o jogador do Palmeiras, ele vai levantar o braço, ninguém sabe se ele levanta o braço ou se ele bate no de trás, porque o outro já começa meio que empurrando, e aí acontece outra confusão também. Então, assim, muito palmeirense chorando por aí, viu? Mas vai ver lá o VAR, porque foi feia, aquela entrada de sola foi feia mesmo. Não adianta reclamar, não. E outra coisa muito boa, nós renovamos a piada novamente. Olha o Paulo saindo ali, beijo, Paulo! Renovamos a piada novamente por mais um ano do quê? Palmeiras não tem Mundial. Pois é, e hoje esses jogadores, eles não precisam pensar que vão fazer uma falta assim, e vai ficar por isso mesmo, porque tem o VAR, gente. Acabou a enganação, meus queridos. Não tem mais. Acabou a enganação. É isso mesmo. E se o árbitro ali em campo comete algum erro, alguma coisa assim, tem o VAR lá para interferir ali na situação, na jogada. Às vezes aplica um cartão vermelho, tem que voltar atrás e aplicar o amarelo, ou então voltar atrás e dar a falta ao contrário. É verdade. E a gente já viu muito isso daí. Então é isso aí, pessoal. É isso mesmo. Libertadores, competição ao máximo aí, e o Palmeiras não aguentou. Ixi, mas choraram, viu? Eu vou te falar. Eu tenho uma lista aqui no meu WhatsApp de palmeirenses que eu preciso mandar mensagem quando perde, entendeu? É, Magi. E por unanimidade, todo mundo respondeu. É, esse juiz... Ah, tá. É isso aí. Falamos aqui do Palmeiras, mas por um outro lado, temos aí o Vélez Saisfield. É o Flamengo que entrou em campo ontem. Sim, o outro lado do chaveamento, e tinha aí a semifinal entre Vélez Saisfield e Flamengo. O primeiro jogo em Buenos Aires foi um passeio do Rubro Negro Carioca, que fez o 4x0. A segunda partida aconteceu ontem no Maracanã. O jogo começou com um pequeno susto para o Mengão. O Vélez saiu na frente com um gol de Lucas Prato, ex-jogador de Galo e São Paulo, aos 20 minutos de jogo. Mas a esperança argentina durou pouco. Ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, Everton Ribeiro cruzou para Pedro fazer de cabeça o 1x1. Agora, para classificar direto, o Vélez tinha que fazer 5. No segundo tempo, Marinho ainda virou para os brasileiros, com um golaço na linha da área chutando no ângulo. E terminou assim, com a final definida entre Flamengo e Atlético Paranaense, pelo terceiro ano seguido. A final é entre dois times brasileiros, mostrando mais uma vez o nível superior do futebol brasileiro, comparado aos outros países na América do Sul. A final, portanto, deve acontecer dia 29 de outubro entre os dois rubro-negros brasileiros em Guayaquil, no Equador. Foi um jogaço, viu? Vou te falar. E ainda teve mais um gol no final que foi invalidado, porque eles pediram VAR, e realmente o jogador do Flamengo estava impedido. Mas teve mais um no finalzinho. Agora, esse do Marinho, ele não tinha jeito de não sair aquele gol, porque o Pedro, ele passou, ele deu uma caneta no cara, a bola sobrou no Marinho e ele já estava de frente. Ou seja, se o Marinho não chuta, ele ia fazer o segundo. Não tinha como. Aquele não tinha escapatória. Não tinha como. Ou era o Marinho ou era o Pedro mesmo. Ou era o Pedro. Ele já estava de frente, já estava assim, ó. Você estava com sangue. Aí eu não sei quem estava com mais sangue no zóio, como se diz aquela música lá. Se era o Pedro ou se era o Marinho. Agora, se o Marinho erra aquele chute também, ele está morto. Mas também é uma pancada, né, cara? É porque ele estava de lado, né? Então, ele deu meio que virando. O Pedro estava de frente mesmo, entendeu? Mas, de qualquer maneira, aquela bola lá não tinha jeito, não. Ia ser gol. O que você acha da final aí? Vai a Flamengo ou o Atlético? Ah, eu acho que vai dar Flamengo. Mas eu não sei, porque o futebol, ele é uma caixa de surpresas. Às vezes, o Atlético chega lá de uma maneira que ninguém nunca viu, jogando uma barbaridade. E outra, é um jogo só, né? É um jogo só. Afinal, é um jogo só. Não tem ida e volta. É um só. Quem ganhar ali, foi. Eu acredito que vai ficar 2x0 para o Flamengo. Eu também gosto desse placar seu aí, viu, Rosalina? Vou chutar 2x1, vai. Vou dar uma lambuja para o Atlético. O que mais que a gente pode falar aí? Então, uma situação comum, mas extremamente ruim, Gabriel, aconteceu na partida de ontem no Maracanã. Está em todos os sites. Um torcedor flamenguista assediou uma repórter da ESPN que estava cobrindo o jogo. Jéssica Dias estava ao vivo no lado de fora do estádio mostrando a festa da torcida flamenguista que já entrava na decisão com 4 gols de vantagem. Até que Marcelo Benevides Silva deu um beijo na repórter sem a autorização dela. Essa prática é vista corriqueiramente nas entradas ao vivo de repórteres em eventos esportivos em todo o mundo. Tanto com homens, quanto com mulheres. Mas é um crime, importunação sexual. E desde 2018, caso seja comprovado o flagrante, é feita a prisão que é inafiançável. O torcedor flamenguista teve a prisão decretada em audiência no próprio estádio e hoje será levado para uma segunda audiência em alguma unidade da Secretaria de Administração Penitenciária. E se mantida a prisão, será transferido para uma penitenciária. O Flamengo disponibilizou advogados do clube para acompanhar e apoiar a repórter no caso. Olha, e eu vi essa reportagem, ela disse que antes dela entrar ao vivo, ele já estava lá xingando horrores porque estava demorando a entrar a matéria, a entrar ao vivo, né? E xingando e tal. E ela pediu para ele parar com os xingamentos e ele foi e pôs a mão no ombro dela e deu um beijo no ombro dela. Isso não estava ao vivo ainda. Entendeu? Então, depois, quando ao vivo, no finalzinho, o cara vai e beija o rosto dela sem autorização. O câmera ainda mandou ele se afastar e já de cara já chamaram a polícia aí porque, poxa, se virar festa, agora qualquer atitude aí, está lá o repórter, a repórter, vem um e beija e acha que pode ficar por isso mesmo. Não é assim. É porque nós mulheres, nós já estamos cansadas, né? De tanta atitude machista, tanta atitude misógena junto com a gente e a gente ter que engolir, fazer cara de árvore como se fosse tudo normal. Isso mesmo. Não é normal. Mulher, você pode dar um beijo, pode com autorização dela. Dela. Agora, se você colocar a mão, se você pegar pela cintura, se você pegar no cabelo, antigamente tinha muito isso, você passava em festa, pegava no cabelo, ficava, vai morena e vai loirinha e não sei o quê. Hoje em dia, a gente não pode mais, as mulheres não aceitam, entendeu? A sociedade não aceita, não pode aceitar, chega disso, porque com repórteres homens, ninguém faz esse tipo de coisa. Você não vê mulher chegando e agarrando o repórter por lá. Isso mesmo. Então, respeita as mulheres, poxa. Não é não. Primeiro, porque já é um esporte majoritariamente masculino. Então, você sendo uma mulher, cobrindo um esporte majoritariamente masculino, você já está numa posição ali de perigo, você já está alerta o tempo todo. Agora, poxa, se você ao vivo, com o microfone na mão, não puder fazer o seu trabalho, aí não dá, né? Certíssimo, prende mesmo e sem fiança, não vai para penitenciário. Acima de tudo, a repórter estava ali no seu trabalho, né, cara? Então, todo trabalho é digno. Então, não tem que atrapalhar ali o serviço, o trabalho da menina, né? Está ali como profissional, além de mulher, profissional ali fazendo, né, a cobertura ali, fazendo as matérias. E o pior de tudo, ele estava com o filho dele e outra, tanto a ESPN, claro, onde ela trabalha, quanto o Flamengo estão do lado dela. Sim. Estão apoiando ela. Então, por favor, seja preso mesmo e que pense novamente em fazer uma coisa dessa. Ah, e a partir desse exemplo, aí muita gente vai começar a pensar, viu? É isso aí. Muito bem, vamos falar do surf agora, mudando de modalidade aqui, para a gente fechar o nosso programa. Bora lá, Roseliê. Vamos, começa hoje, viu, Mari? Olha, você que curte muito aí a grande final da temporada 2022 da WSL, a Liga Mundial de Surf. O palco é clássico, a Praia Trestley, em San Clemente, na Califórnia. Nessa final, os cinco melhores colocados das categorias masculino e feminino disputam para saber quem será o grande campeão. No masculino, nós temos dois brasileiros, Felipe Toledo, que é o líder, e Ítalo Ferreira, que está em quarto. Para disputar com os nossos representantes, são dois australianos e um japonês. Já no feminino, Tatiana Weston Webb é a única brasileira entre as cinco melhores no ano no terceiro lugar. Com ela, irão competir uma americana, uma francesa, uma australiana e uma surfista de Costa Rica. Vamos tudo tomar caldo. Só a brasileira que vai parar em cima da prancha. É isso aí. Vai chegar lindamente. Isso. E os outros dois podem ganhar o Felipe em primeiro e o Ítalo em segundo ou vice-versa também, que a gente não tem problema com isso, né? Nossa torcida. É isso aí, meninos. Arrasa, hein, menina. Arrasa, sua linda, maravilhosa. E vamos trazer mais esse para o Brasil. O surf é brasileiro também. Isso aí. Muito bem. É isso aí, Roseli Amorim. Chegamos ao final da nossa edição aqui do nosso Onda Esporte desta quinta-feira. E é o seguinte, nós vamos lançar aqui, começar a lançar umas enquetes no programa aqui para você, ouvinte, poder participar com a gente. Está chegando aí os jogos da seleção brasileira. está chegando aí a final da Libertadores da América e a gente faz aquele famoso bolão aqui para ver quem vai se dar bem no final aí. Beleza? Belezinha. Eu topo, hein? Está certo, então. Valeu, Roseli Amorim, Marisol, amanhã estou de volta a partir das nove da manhã com a Marisol e a partir do meio dia e meia com a Roseli Amorim aqui na programação da sua Onda Oeste. Valeu, Gabriel. Valeu, Mário. Um abraço. Um abraço a você e do outro ladinho. Valeu, Gabs. Valeu, Roseli. Muito obrigada a todos que participaram desde as nove horas da manhã. Amanhã a gente se encontra, hein, pessoal? Encontro marcado. Um grande abraço para você. A gente se fala, a gente se esbarra por aí. Está chegando ele, o nosso querido Andrezinho Pança com o nosso Tamo Junto aqui na Onda Oeste.